Música Chegou um determinado momento em São Paulo que parece que é coisa predestinada mesmo assim, né? Que acontece e fiquei desempregado e não consegui mais arrumar um trabalho e cheguei a um determinado momento, meu pai liga pra mim e diz Olha, tá na hora de você retornar, você precisa andar comigo, você precisa... Eu preciso ensinar você algumas coisas Nós não temos a terra como objeto de especulação, a terra como um objeto para negócio Terra em si, a gente sabe que quando Deus criou a terra, não criou pra ninguém fazer da terra um comércio Tá vendendo terra, a terra é pra sobrevivência de todo sobrevivente que existe em cima dela As escolas só ensinavam pras crianças que o Brasil tinha sido descoberto Mas nunca disse pra ninguém que o Brasil foi invadido Nunca disse pra ninguém que essa terra era dos povos indígenas E assim vim, né? Vim pra o nosso território sagrado Fiquei na cidade ainda pra poder me manter porque meus pais não tinham também as condições Aquele momento de manter toda a nossa família, sete irmãos E a partir dali eu volto a trabalhar novamente como eletricista, estudando E ele pede pra mim servir o exército brasileiro, enfim, então eu vou seguindo as orientações que ele vai ali me passando, né? Também fazendo as viagens com ele, fui a Brasília, a Recife, algumas reuniões E aí quando, de repente, é a grande situação que acontece no nosso território, né? Ou seja, o cacique chicão já não está mais no nosso convívio No dia 20, que é a missa do nosso cacique chicão É um cacique que nunca a gente esquece Nunca Em 2000, no dia 6 de janeiro, é quando há consagração, né? Ou seja, o grande momento da revelação do cacique Marcos para a nação Chucuru Assumindo um posto, uma função bastante importante em relação à questão do cuidado à vida Orgulhosamentinho Queriam que parasse a luta, mas aí ele tinha uma semente, fruto do nosso amor, que é o cacique Marcos Então Marcos deu continuidade à luta do nosso povo Chucuru Foi ali que eu me senti, eu tive que deixar uma vida que tinha enquanto juventude Assumir, entendendo que ali era o chamado, era o momento de me entregar De corpo e alma e mente a esse projeto de vida E eu me sinto muito orgulhoso de ser hoje cacique do povo Chucuru Descer a pesqueira Fazer a nossa caminhada Porque esse é um trabalho sério Que nós temos que fazer E mostrar para todos os pesquerentes Que o povo Chucuru está organizado Tá ou não tá? Tá! Tchan 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 Ororubá, Ororubá É cacique, é guerreiro, chicão, paz, Ororubá Ororubá, Ororubá É cacique, é guerreiro, chicão, paz, Ororubá